Prepare o seu celular, prepare o seu tablet, está começando mais um vídeo do BoomBeat! Sejam bem-vindos galera, hoje nós estamos aqui com o Doutor T. Mas para que serve o Doutor T? O Doutor T, ele claro, vai te dar bastante recurso, aonde que você vai poder estar fazendo, já vai estar te ajudando no upgrade das suas armas aqui. Isso é muito bacana, quando você melhora uma arma, melhora uma lancha, melhora a canhoneira. Então ele dá esse tipo de recurso. Além dos recursos também, ele tem as pedras, essas pedras que são para você estar fazendo as estátuas da canhoneira. Então nós temos aqui, eu tenho aqui, quatro estátuas da canhoneira. E mais uma estátua aqui também de recompensa de recursos. Que isso aqui ajuda muito para você estar fazendo um upgrade das suas armas, dos seus prédios, aqui da sua ilha. Por quê? Porque aonde, aonde esta estátua aqui, ela vai dar um nível, vai dar um recurso a mais na hora que você estiver finalizando o Doutor T. Como você pode ver aqui no canto, né? Então nós temos ali, 59 de recurso de ouro com mais 25. Então relativamente está vindo daquela estátua. Então hoje aqui nós vamos estar atacando ele com os nossos amigos aqui, Red e também os Tanque. Que eles são praticamente igual ao casalzinho, né? Que é o peso pesado e a Zuka. Eles fazem o mesmo papel, os Reds são os peso pesado e os Tanques são a Zuka. Só que de uma forminha diferente, né? Aonde esses aqui eles têm um poder a mais, um XP a mais de vida. E também aonde eles aguentam mais porrada. Então acaba se tornando aí mais rápido, dependendo aonde você esteja atacando. E, sabe, tem ilhas de jogadores que você só consegue entrar com eles. Outras ilhas, às vezes não dá para você entrar com eles. Não dá para você atacar, né? E com isso, você acaba perdendo toda a tropa. Mas hoje o Dr. T foi, nós escolhemos essa tropa aqui para ser mais dinâmico. Vocês podem ver que eles já vão entrando e já vão tacando fogo em tudo. E por que que não só os Reds? Porque só os Reds eles consomem bastante energia. E hoje eu tenho 98 de energia. Com isso, com isso, isso daqui eles trazem, eles me, quando eu deixo somente os Reds, eles me deixam praticamente sem energia. Porque eles consomem bastante. E quando eu coloco os Tanques, eles já ficam meio mesclados. Me sobra energia para estar atacando o Dr. T. E veja só, já estamos aqui no 3. Você pode notar aqui que o principal deles é você destruir os Canhão. Os Canhão ou os Canhão Boom. Que eles fazem um pequeno atrapalho aí na hora que você está atacando. Porque eles são o pior inimigo dos Canhão e dos Reds. Hoje, o pior inimigo dos Reds e dos Tanques são os Canhão e os Canhão Boom. Também tem o Canhão da Perdição. Aquele rapazinho lá faz um estrago se ele acertar o seu Canhão ou o seu Tanque, se ele acertar o seu Red. Então, para ser mais rápido aqui, vamos dar uma adiantada. Mais um, galera. Foi o número 3 do Dr. T. Então, recursos abertos aí. Veio aqui as pedrinhas, veio um pedaço da escuridão e veio 3 fragmentos. Esse aqui que você vai utilizar para estar fazendo as estátuas de ataque de canhoneira. Então, como você pode ver aqui, eu tenho 98 de energia. Quando a tropa desce, olha só, eu fico com 26. Se fosse somente com os Reds, eu ficaria mais ou menos com 2. Não sobraria nada, nada, nada. Seria bem pouquinho. Olha só. Então... Esse aqui vai... Esse aqui também... Olha lá. E eles... Num... 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 Num cenário que só tem somente... É... Canhão e Canhão Boom, como foi o Dr. T de ontem, o número 7. Consegui até finalizar. Com... Somente... Somente com o Red. Só que... Eu... Nessa brincadeira eu perdi 6 Reds. Aonde... O ouro que eu ganhei compensou. Mas... Eu poderia ter finalizado com os... Os Wars. Que são os... Os carinhas de martelo. Que com certeza eu... Perderia... Menos... 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 Mas era... A tropa que tava... Já engatilhada... Tava ali... E ainda você trocar a tropa pra atacar... Eu ia perder o tempo... Que eu estava utilizando de... De pó... De pó na... Na tropa pra... Dar um upgrade nela... Na hora do ataque, né? Então eu acabei não... Não trocando de tropa naquele momento ali. Olha só. Estamos aí no 5. E sempre cuidar. Sempre cuidar. Sempre cuidar aonde que tem... Aonde que tem os canhão. Veja só. Esse aqui é um possível que vai estar alcançando. Esse aqui também. Conforme vai indo... Você vai eliminando os canhão... Que os canhão é o que vai te... Te atrapalhar. Olha aí... Os tanques aqui estão se perdendo um pouquinho... Venho pra cá. E os heads... Eles tem um papel muito importante... Na hora que você está atacando junto com os tanques. Que você não precisa... De médico. Né? E até mesmo... Se você utilizar o médico... Você está... Você está fazendo loucura. Porque... O... Como você pode ver... Os heads eles entram dentro das... No meio das armas ali... E consequentemente... Eles... Se os médicos estiverem atrás deles... O que que vai acontecer? Vai... Eles vão morrer. Porque a arma que tiver... Ao alcance vai... Logo em seguida... Ele já vai estar matando eles. Então... Nesse caso aqui... Você não utiliza médico... Utiliza 100% aqui... Ou... Somente... O tanque... E os incendiários. Né? Que são os heads. Porque se você utilizar os médicos... Os médicos vão ir atrás do incendiário... O incendiário está lá no meio das armas... E não vai... Não vai ter jeito. Eles vão... Você vai acabar perdendo essa tropa. Tá? É... Aqui nós estamos no 6... Ó... Temos aqui em cima aqui... Dois... Dois canhão... Boom... Desse lado... É... Vamos atacar por aqui mesmo. Vamos lá. Vamos puxar eles pro cantinho aqui... Olha só... Então... Eu... Eu já estou limpando lá na frente... Porque o que está aqui na frente... Ah... Ali em cima, né? Já vou limpando ali em cima... Porque o que está aqui na frente... Já está... Já está... Já está morto já praticamente, né? Vamos dar uma segurada aqui... Veja só... Opa... Aqui está indo... Vamos dar uma seguradinha ali... Vamos subir pra cima aqui... O pessoal... Que... Já estão atacando aqui... Ó... Então já no 6... Já... Já deu uma... Já... Já apareceu mais canhão... Então já tem que tomar um cuidado maior... Ó... Tem mais um aqui... Esse aqui nós temos que eliminar ele... Aí... Já foi... Então vamos voltar aqui a tropa pra trás... E... Eles aguentam porrada... Os reds estão na frente pra aguentar a porrada... Então veja só... Agora eles seguram tudo quanto é... Opa... Esse aqui veio pra cá... Não era pra você ter vindo... Segura aí... Vai... Praticamente não perdeu a tropa... Deu uma cuidada... Não sobrou nada de energia... Nem pra misericórdia... Não sobrou energia dessa vez... E agora já estamos indo pro 7... Então tem que tomar bastante cuidado... Né... Então... É um... É um casal poderoso... Que você consegue invadir... Muitas ilhas fortes... Muitas ilhas... Mas... Consequentemente... Também você tem que... Vai ter que estar utilizando... Alguma energia a mais aqui... Pra... Pra você estar invadindo essas ilhas... Né... Porque eles tem um limite... Mas... Eles são fortes... Mas tem um limite também... E se essa ilha tiver... Com... Com bastante força... Você não vai estar conseguindo... Conseguindo invadir... Então veja só pessoal... Aqui... Aqui não dá... Muito canhão pelo lado direito... Aqui nós temos... Os choques... Deste lado... Então praticamente já tem que... Subir aqui rapidinho... Então vamos lá... Vamos fazer isso daqui assim... E... Para de atirar... Olha lá... Coloquei lá no meio lá... Não sei... É loucura... Paralisa de novo... Que... E esse LF aqui... Ele vai me atrapalhar um pouquinho... Ele vai... Vai ficar me atacando pelas fotos... Daí não é legal... Daí... Opa... Tem mais um aqui... Ó... Veja só pessoal... Então eles... Eles seguram muito bem... Vamos tirar aqui... Esse aqui... É... Algum desta vez aqui... Agora eu vou acabar perdendo... Mas está indo bem... Mas está indo bem... Veja só... Ó... Casalzinho poderoso... Pessoal... Está... Está indo bem... Ó... Nós temos aqui um... Ai... Uma mina boom ali... Acabou levando... Acabou levando... Não teve jeito... Não teve jeito... O importante é que você... Que você... Que você finalize... Né... Ó lá... Vamos só puxar aqui... A tropa aqui... Para finalizar... Pronto... Boom... Show de bola... Por incrível que pareça... Para quem... Tem poder de fogo aí... É... Eu sei... Na minha outra... Na minha segunda conta... Eu estou chegando no máximo... No Dr. T3... Então... Não estou conseguindo passar disso... E... Com isso também... Eu sei que... Vai ter... Jogadores que não vai conseguir chegar... No 3... Ou não vai conseguir chegar no 4... Ou vai chegar até o 4... Vai chegar até o 5... Ou vai chegar até o 6... Vai finalizar... Mas hoje... Ele não está... Também ele apelando... Não está tendo muita arma... Então... Para quem tem uma condição... De ataque boa... E relativamente boa... Vai estar conseguindo finalizar... O Dr. T3... Beleza galera... Então... Um abraço aí para vocês... Não esqueça de deixar o seu like aí... Compartilhe o vídeo... E até a próxima... Boom... Fim... 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 Fim...